Olá, meus amores! Hoje eu vim trazendo mais um vídeo no canal para alertar você que usa no seu dia a dia e que está sofrendo com a tireoide. Você que tem hipotireoidismo, você que tem hipertireoidismo, você que está com nódulo na tireoide e continua usando isso no dia a dia. São cinco coisas que destrói, que acaba, que mata a sua tireoide. Se você continuar fazendo, com certeza vai chegar um momento que você vai ter que tirar a tireoide, tá bom? Então são cinco coisas que as pessoas fazem normalmente. Eu não estou trazendo nada aqui que você não usa no seu dia a dia. Coisas que você usa no seu dia a dia. O primeiro dele é o vinagre de álcool. Muita gente usa. Eu tenho visto pessoas fazendo conservas, colocando legumes, verduras, dentro de vinagre de álcool e depois a consumir aquele legume e aquela verdura. Qualquer tipo de álcool. Não estou nem falando de cachaça, de outras bebidas não, porque essa aí todo mundo já sabe que destrói tudo. Eu estou falando do vinagre de álcool. Mas qualquer tipo de álcool destrói a tireoide. E todo mundo está usando. Tem pessoas usando até no vinagrete. Está fazendo vinagrete com vinagre de álcool. Quando você não for usar o clara e no queijo, usa vinagre de maçã. Não muda o cheiro. Estou acostumada a fazer. Então faça isso. Tire. Se você tem vinagre de álcool na sua casa e está tendo problema na tireoide, ou se não quer ter problema na tireoide, joga no bicho e não compre mais. Vinagre de álcool nem pensar. Tire da sua dispensa. Joga fora. É melhor para você levar um prejuízozinho que você jogou fora, mas não ter problemas na sua tireoide. É um dos piores. O outro é a soja. Todo mundo conhece. São cinco coisas que eu vou falar hoje. O segundo é a soja. A soja é o pior. Tanto o óleo de soja, como comer a soja, a carne de soja, tudo. Falou que a soja acaba com a tireoide. Principalmente agora, com tantos produtos que tem colocado para conservar a soja. Então não use soja. Não use. Não use mais. Não use. Não precisa. Eu vi muito bem isso há muitos anos. Faz falta alguma. A terceira, quando for comprar creme dental, pasta de dente, não compre com flúor. Compre com bicarbonato de sódio. Olha lá. Não compre com flúor. O flúor mata. Acaba com a tireoide. Essa é a terceira coisa pior. E a outra, a quarta, que todo mundo está fazendo. Eu já vi pessoas ministras receitando isso para a população. E está acabando a tireoide do povo. Está todo mundo sofrendo tireoide. Ou é hipo, ou é hipo, ou é nódula. Você vai ver. É água sanitária. Claro. Uma colherzinha de água sanitária em três litros de água, para poder matar os micróbios das verduras. Não use água sanitária para lavar as suas verduras. Não use água sanitária para poder colocar em nada que você vai comer ou beber. Se a sua água tem cloro, você tem três coisas que você pode fazer. Parar de beber, comprar água mineral, que não é tão caro assim, não é só para beber no seu dia a dia. Como você pode também colocar um bom filtro, se você não tiver a condição de colocar um bom filtro, você pode então ferver. Pega a sua água, ferve. Ferve por cinco a seis minutinhos. Deixa ferver, aberta. Deixa sair, deixa ela secar. E depois que ela esfriar, você agita ela um pouco. Mexe com uma colher, com alguma coisa limpinha sua. E agita e coloca nas suas garrafas da geladeira. Porque vai eliminar o excesso de cloro ali e vai ajudar. De preferência, é um bom filtro. E se não puder um bom filtro, água mineral. E se não tiver nenhum dos dois, então ferve a água. Dá mais trabalho, mas salva a sua tireoide. O cloro destrói a tireoide. A água sanitária que você coloca, destrói a sua tireoide. Aí você vai me perguntar, então, como que eu vou limpar minhas verduras? Usando esse produtinho aqui, que eu ensino o vídeo, eu já tenho os quatro anos que eu fiz esse vídeo. Vou deixar aqui no canal pra você, na descrição do vídeo. Agora, se você não tiver o produto, não tiver como conseguir o produto, o que você pode fazer? Todas as verduras e legumes, coma cozido. Lava bem, lavado e cozinha. Ah, mas tem verduras que eu gosto de comer crua. Como beterraba, como a cenoura ralada. Simples. Ferve a água. Depois que a água ferver, deixa a água ferver sozinha, sem nada. Uns cinco minutinhos. Aí apaga o fogo, deixa sair aquele vapor. Ou faça o chá, deixa sair aquele vapor. Aí coloca ali dentro a sua beterraba. A cenoura tudo que você vai comer crua. Deixa ali por uns três minutinhos e tira. Porque não vai cozinhar, vai continuar crua. Mas vai matar aí qualquer bactéria. Não tem vírus que resista aí. Três minutos com a água fervendo. Tá? Mas não coloque a água sanitária nas suas verduras. A água sanitária está matando a tireoide. Todo mundo. Onde você vai? Todo mundo só faz a tireoide. Ou é hipo, ou é hipo, ou é tá com nódulo. Então tá aí. Uma coisa que todo mundo tá fazendo no dia a dia. Tá sendo receitado pra fazer. Colocar a água sanitária na água pra lavar suas verduras. Ou seja, você tá comendo verduras com água sanitária. Água sanitária. A clora não foi feita pra ser humano beber. Foi feita pra limpeza. Tá? Então não devem fazer isso. Não devem colocar. Tá bom? Tá aí então a quarta coisa. E a outra é uma nossa, famosa, muito famosa. E tem muita gente, eu vejo gente famosa usando o seu dia a dia. Por isso, tá tomando remédio aí pra tireoide. E a gente vê que a pessoa tá tomando 70, 75, né? E ainda não tá resolvendo o problema com isso aí. Linhaça. Linhaça dourada. A marrom não. A marrom não tem. É a linhaça dourada. Linhaça dourada e o óleo da linhaça dourada. Você quer sofrer com hipotireoidismo? Toma óleo de linhaça dourada e come linhaça dourada. É caminho certo. Tá? Já sabe que é tomada aí um mês, dois meses. Você pode ir lá medir seu TSH. Você vai ver se já está com hipotireoidismo. Então, quer ficar curado? Quer não ter problema em tirar óleo? Não coma linhaça dourada. E se comer a marrom, também não coma exageradamente. O máximo duas a quatro colheres no dia a marrom. Eu ensino nesse vídeo que eu como triturar pra comer, o que der a fazer, o que não der a fazer na linhaça marrom. Tá bom? Agora, se você tem hipotireoidismo, então já tira de uma vez. Se você não tem, tira de uma vez. Se você está com nódulos, além de parar de fazer isso, toma esse chá aqui. Vou deixar aqui o link na descrição pra você, porque ele cura a tireoide. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Essas foram as cinco coisas terríveis que acabam com a sua tireoide. E você não precisa nem um das cinco pra viver. Eu vivo muito bem sem ela. Tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por assistir mais todos os meus vídeos. Espero que você tenha gostado desses esclarecimentos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.